Dentro de uma casa espiritual que foi transmutada para o plano físico aos 18 de maio do ano 2000, trazendo em si uma programação criada por Nossa Senhora, no auxílio aos irmãos presentes diante dos momentos que a humanidade se revelaria, que os seres humanos enfrentariam na atualidade. Muitos foram chamados, a muitos foram dadas oportunidades para adentrar essa porta. E aqui cada um ir enfrentando o seu próprio passado dentro da personalidade trazida, a fim de que possam, sendo auxiliado por essa gama de espíritos afetuosos, amorosos, que faz com que cada um repense dos seus passos, de suas palavras, quando em cada setor uma prece é feita, com todos os presentes, a participação vibracional dos nossos irmãos é pressentida, é o que vai lhes auxiliar para que cada um se aperceba da presença deles em vossas atividades, auxiliando-os como irmãos, não apenas como trabalhadores assalariados dentro de uma casa. Todas essas alas, esses setores, estão interligados ao mundo espiritual. assim como os meios de externar o conhecimento, vai-se propagando gradativamente como as ondas energéticas, magnéticas, hertzianas, onde pelo trabalho dos socorristas, a cada dia são despertados milhares de irmãos, pela mensagem propagada. Mas a raiz de tudo é a união entre esses setores, cada um compartilhando o melhor dos seus sentimentos e, principalmente, respeitando as funções de execução de cada um. e, quanto mais, a vibração da mensagem é expandida, mais almas são libertas, menos violência, menos doenças, menos intrigas, menos sofrimento haverá no mundo. Alimentem-se com o amor da verdade e preservem as boas vibrações. em todas as alas, todas as salas, todos os setores daqui, da Colônia Esperança, onde todos, todos os irmãos foram acolhidos e suas presenças admitidas pela permissão de Nossa Senhora. Sabei-vos, pois, que Nossa Senhora sabe do dia a dia de cada um dos seus tarefeiros desta casa. todos os dias é enviado um relatório das atividades de cada um e é somado ao prontuário que cada um tem para as conquistas eternas diante do trabalho que realizas. de Jesus em Jesus em Jesus em Jesus Legenda Adriana Zanotto